É uma pena, mas o programa de hoje já está chegando ao seu final. Pra você que curtiu a nossa programação, quer rever os nossos parceiros, penseauto.com.br, este é o nosso canal eletrônico. Também não se esqueça, tá afim de compartilhar? Estamos em todas as redes sociais, tá aí na sua telinha. Nós, como sempre e como equipe, agradecemos profundamente a sua preferência, a sua audiência. Muito obrigada! E aguardamos você e a sua família na nossa próxima programação. Então, até lá!